E olha só, a gente sempre traz dicas de boas coisas por aqui e de eventos, culturas e hoje a gente vai falar sobre um evento cultural gratuito. O projeto da Cia de La Curva vai levar um espetáculo pelos bairros aqui de Chapecó amanhã. Para entender melhor como será essa apresentação, o repórter Lucas Pollack chega mais. Lucas, fiquei sabendo que tem animação por aí mesmo com o dia chuvoso, frio aí fora. Tem animação? Me conta. Tem sim, só que essa animação ela chega lá do futuro e olha só que bacana o espetáculo. Não é só amanhã no sábado, vai acontecer durante muitos dias. É um pessoal bem animado, até aquela questão de teatro para todos, porque é para todo mundo mesmo aí de tete a tete ali, sabe? De chegando um pelo outro. Pera aí. Receberam invasão. Recebemos invasão. Da capitã e do parvo. Exatamente. Quer dizer que vocês vão estar amanhã no ecoparque? Estaremos amanhã no ecoparque, ali perto das aqui, bancada, onde tem a pata, o patinho, tudo por ali mesmo, para todo mundo e pode garantir, vai dar certo. Só que para dar certo, eu estou vendo hoje, está chovendo, já que vocês vieram do futuro, eu quero saber amanhã. Amanhã sai o som. É, não é exatamente o som, mas para, para, deixa eu ver. A gente fez todos os cálculos aqui, para quem quiser, para a pessoa que não pôr café, está aqui, amanhã não vai chover e vai ter apresentação, porque a gente sabe, né? Nós já sabemos. É aquele meu tete a tete mesmo, né? É bem tete a tete, é a coisa do tete a tete. Quer ver? Faz uma coisa aqui, toca aqui. Eu achei que você ia fazer, deixa que eu toque sozinho. Ah, não, isso é bem antigo, é do tempo de vocês, a gente lá no nosso tempo já não tem... É, não são do passado, são do futuro. Claro, do futuro. É, não faz isso, não. Mas é para a família inteira, pode chegar às 4 horas da tarde, estaremos lá. E lembrando que é pela parte de trás do ecoparque, isso pode entrar, claro, lá na frente, na Getúlio, mas vai ter que atravessar o parque, ou vai pela Rua Barbosa, é assim mesmo, né? 4 horas. Exatamente, exatamente o que ele falou, às 4 horas da tarde. Se você for lá na arquibancada, estaremos por ali. E vai até que horas, mais ou menos? É os 45 minutos, depende da empolgação de vocês, né? Mas não vai até muito tarde, estaremos ali para umas fotos depois, quiser levar alguma coisa. Porque 15 anos da Cia de la Curva estamos comemorando. A Cia de la Curva começou nas ruas e estão agora levando tete a tete pela primeira vez para as ruas também, para comemorar os 15 anos. Tem que trazer bolo. É debute. É bolo. É debute. Já que vocês vêm do futuro, o que vocês vão levar? Como assim? Vocês estão trazendo alguma coisa do futuro. Ah, é isso mesmo. Nós somos a principal coisa que é a nossa presença. E nós vamos lá para valorizar a sua presença. Não vamos dar spoiler, mas vá. Vai e... É, até porque esse spoiler não é só para amanhã. Vamos colocar agora na tela também a programação completa. Além de ser no Eco Parque, neste sábado, a partir das 4 horas da tarde. Olha só, preste bem atenção. Dia 2 de setembro, a segunda-feira, a 1h30 da tarde, no Céu das Artes, no bairro Efap. Na terça-feira, às 2h30 da tarde, vai acontecer na Pai, aqui de Chapecó. Lá no sábado, dia 7 de setembro, domingo, 4 horas da tarde, no Parque das Palmeiras. E dia 8 de setembro, às 4 horas da tarde, na Praça Coronel Bertazzo, no centro, em frente à Catedral. Para nós finalizarmos aqui, aquele convite especial, bem especial. Quem sabe dar um convite especial ao Parvo? Parvo, fala tudo com toda a tua poética. Venha! Só venha! E se chover, vai lá no Instans Grans. É, claro, e qualquer coisa. Se o cálculo do Parvo estiver errado, a gente remarca. Vai lá no arroba Cia de la Curva e acompanha a programação em nós. Mas só venha! Venha. Qual é o arroba? Cia de la Curva. Com C e A. De la Curva, de la Curva mesmo. Depois, este convite está feito para você aí de casa. Então, vai e participa desse espetáculo que vai ser mais ou menos assim. É tete a tete. Nós, é nós e vocês. Agora, eu quero que você devolva para o estúdio. Fala do Eduardo. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Eduardo. Votamos com você aí no estúdio, hein? É, Eduarda? Foi o que eu disse. Eduarda! Tá! Eduarda! Eduarda! Nessa animação que nós voltamos nesse tete a tete aí, ó. Daqui de fora para o estúdio. Esse tete a tete. Adorei! Uma sexta-feira animada aí, o pessoal de casa, ó. Nem a chuva atrapalha o futuro, ó. Amanhã, no Eco Parque. Então, parabéns aí pelos 15 anos da Cia de la Curva. E muito obrigada, hein, Lucas? Já pode aí começar a fazer palhaçaria com o pessoal, ó. Leva jeito! O Lucas Pola que leva jeito! E aí